Os prémios do cinema europeu serão entregues este sábado em Berlim. Entre os nomeados há vários veteranos da Sétima Arte no Velho Continente, mas também revelações como Ian Comassa. O diretor polaco é, com a longa-metragem Corpus Christi, considerado como um dos mais sérios outsiders. Para Comassa, o cinema europeu deve sublinhar a sua própria identidade. Temos a Ásia e, sobretudo, os Estados Unidos, que são tão invasivos. Por isso, é importante para nós não apenas proteger, mas também fortalecer a nossa identidade europeia. Fazemos todos parte dela e penso que os prémios do cinema europeu são sinónimo da luta para preservar e fortalecer a identidade europeia. A norueguesa Maria Sodal, praticamente desconhecida do público europeu, é outra das nomeadas com o filme Hope, uma história plena de sensibilidade, acerca de uma mulher que descobre que lhe restam apenas alguns meses de vida. A Europa tem capacidade para fazer cinema independente de uma forma que os filmes americanos não conseguem fazer, porque somos capazes de trabalhar com equipas pequenas e fazer coisas altamente profissionais, ao mesmo tempo que mantemos as nossas personalidades. Charlatan da polaca Agnieszka Holanda é outro dos concorrentes numa coprodução da República Checa, Irlanda, Polónia e Eslováquia. O anúncio dos vencedores poderá ser acompanhado em direto na noite de sábado na plataforma online da European Film Awards. O anúncio dos vencedores poderá ser acompanhado em direto na época de sábado na época de sábado.